1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca A gente está com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, Gente Carioca Boa tarde, bom dia, boa noite minha gente Nós não deixamos de fazer um programa especial pra vocês Estou gravando uma selfie diretamente da minha casa, a portaria do meu prédio Pra vocês não ficarem em casa sem uma alegria do nosso programa Nós estamos sempre do lado de vocês, Gente Carioca sempre trazendo o melhor pra vocês E pra começar, falamos com todos os nossos amigos O que eles estariam fazendo em casa nesse momento? Olá galera, boa noite Bom, a minha quarentena está sendo assim né De manhã eu exercícios físicos, faço ginástica com a minha mãe Eu trabalho com festas, tive minhas festas canceladas, adiadas Mas enfim, eu acho que a gente não pode ficar reclamando por estar em casa não né Porque tem muita gente aí em hospitais, pessoas com familiares doentes E isso sim é triste A gente reclamar por estar em casa não é legal Nesse momento estamos todos presos em casa Aqui, aqui é a portaria do meu prédio É um momento pra reflexão, é o que eu estou fazendo, é uma reflexão da minha carreira São mais de 50 anos de carreira Muitos musicais, muitas promédias, espetáculos de sucesso Cinema Nacional, meu grande forte, televisão, trabalhei com o Jô Soares, Chico Arisa, os Trapalhões Quando a comédia era comédia na televisão É uma reflexão, passa todos esses anos de carreira repensando o que falta pra eu fazer Porque são meus últimos anos de carreira, é a realidade, minha última fase de carreira Precisamos ter calma e no meu caso eu estou passando essa história toda, esse filme todo Vocês estão nos ouvindo, estão nos assistindo Tenha um pouco de calma, isso vai passar Nós somos brasileiros com força, passamos por vários, se humanos né E agora vamos passar por isso também O meu momento agora é de reflexão E me assistam no Gente Carioca, canal 6 da NET E até breve Salve, salve meu amigo Fernando Resch Que maravilha estar aqui participando do programa Gente Carioca Pra quem não me conhece, eu sou o Marques Figueiredo Do programa Circuito Carioca, também aqui na TV Comunitária do Rio de Janeiro Pois é, esses tempos aí de coronavírus, confinamento, quarentena Não sei qual o termo que as pessoas vão estar sempre usando pra vocês aí Eu sei que logo assim que acabou o desfile das campeãs Teve um evento que você também esteve presente comigo E o Gente Carioca mostrou também E logo após esse evento de concurso de fantasias, né Desfile de fantasias de luxo Eu já tinha me programado pra entrar em umas férias Do Circuito Carioca Depois da cobertura sensacional aí do Carnaval de Salvador Carnaval do Rio de Janeiro Então preferi entrar um pouquinho de férias Aliás, sempre entro de férias, né, pós do Carnaval Pra curtir aquele descanso daquela maratona danada Continuei fazendo as edições do programa Circuito Carioca Colocando no ar aqui na TV Comunitária E tenho feito aí, reorganizado a minha vida, minha saúde, entendeu Conferindo os trabalhos que vão indo pro ar Os outros trabalhos que também faço da minha produção de vídeo Em parceria com a Super Vídeo E também, né, trabalhando assim, arrumação da casa Tendo curtindo aquele lazer de família É não que é um confinamento, não dá pra sair Eu acho que dentro da minha casa Eu sou o único aqui que faço as compras Faço a cobertura de assistência à minha família também Cida Moraes, Fernando Resc, Daniel Chinix Pessoal do programa Gente Carioca É com muita satisfação, rapaz Que converso aqui com vocês Falar desse programa maravilhoso Que sempre assisto Todas as vezes que estou viajando Me conecto lá no YouTube Pra saber o que tá se passando pelas noites Carioca E assim a gente fica sabendo de tudo que acontece Muito obrigado por esse programa genial Eu sou Suzana Moro em Copacabana Nós, eu e minhas filhas Estamos aqui no distanciamento social Nesse período difícil Nossa rotina mudou muito Só saímos pra ir ao mercado E à farmácia quando é necessário Quando chegamos na rua Não podemos entrar com o sapato que fica na porta Tem um aviso na porta dizendo que não pode entrar com o sapato da rua Damos preferência a usar a Havaiana Porque a gente lava mais facilmente Assim que chega em casa Enfim, nós já jogamos a dedanha Jogamos todos os jogos que tínhamos em casa Assistimos muitos Netflix, muitas séries E já colocamos o papo dia Entre os objetos de decoração da casa Eu tenho álcool gel Veja, água sanitária E é isso aí Tudo passa E isso vai passar também Sejamos positivos Gente carioca E com vocês o diretor de dublagem Cantor e ator Mário Seita Bem, o que eu estou fazendo Acima de tudo eu estou rindo Porque sem rir todos os dias O mundo não tem graça E pensamento positivo se faz necessário Mas lendo Fazendo textos Poesias Ocupando meu tempo só com coisas boas Televisão só de vez em quando Notícias boas para todo mundo Divulgando no Face Coisas boas No Zap Coisas boas E fazendo Vídeos E ligações Para encher o saco de todo mundo Para lembrar Que nós estamos aqui Pode contar conosco Um grande abraço para todos Um grande beijo no coração E vamos ter fé que Nosso pai é bem generoso conosco E tenho certeza que Depois disso Vamos dar muito mais valor A vida E a quem está sempre perto da gente Nesse momento em que estou na minha casa E que estou confinado Já há uns dez dias Eu estou procurando motivos Para me alegrar E não ficar sofrendo E pensar apenas nas coisas boas Que eu tenho a certeza que virão Porque o poder superior Não vai permitir que nada de mal Possa acontecer a nós Então queridos amigos Do Gente Carioca Minha querida Cida Querido Daniel Querido Fernando Vocês sabem que eu tive uma ideia Nesse período que nós estamos passando De fazer alguns videozinhos Inclusive Até na janela eu já toquei E as pessoas aplaudiram Foi muito legal Oi gente Isso daqui é minha arma Eu tenho aqui dentro Água sanitária E coloquei detergente também Então Minha arma Chegou de casa Chegou da rua Qualquer coisa Eu venho aqui Pronto Ok Ah no chão Ah qualquer coisa Minha arma Água sanitária E detergente Depois disso tudo Nós vamos fazer o que mesmo Lavar as mãos Eu sou Gilmar Ferreira Servidor público E estou aqui De quarentena Na minha casa Montei aqui Um escritóriozinho Estou nessa onda Do home office Executando os meus serviços As minhas tarefas Porque Sabemos Que estamos aí Com esse Covid-19 Que está sendo Uma catástrofe Para todo mundo Mas Com muita fé Com muita luta Nós venceremos isso daí Olá programa Meu nome é gente carioca Eu sou Lisa K Compositora Cantora Instrumentista Eu vivo da música Da arte E estou aqui Compartilhando com vocês Esse momento Que estamos passando aí De transformação Interplanetária Uma nova maneira Da gente Viver Enquanto As coisas vão se ajustando Lá fora Estamos em nossas casas Momento para refletir Nosso novo posicionamento No mundo Novas comunicações Ajustes de relacionamento Acredito que a gente Vai sair para uma melhor Boa noite gente carioca Eu adoro esse programa Uma das coisas Que eu tenho feito Durante a quarentena É esta boneca Chamada A Bayomi Essa boneca Eu aprendi a fazer Na confraria dos artistas absurdos Coordenada por Wilton E quem nos ensinou Foi a Vera Alves Para fazer essa boneca Você precisa de dois pedaços De tecido Um para a cabeça e pernas Outro para os braços Numa extremidade Você dá o nó O tecido que fica aqui abaixo Você corta ao meio Para fazer as pernas Assim Fica assim Bata Blusinha Turbante Com a saia Ela fica assim Pode variar Com texturas diferentes Essa boneca Quando eu faço Eu faço com muita positividade Desejando muitas coisas boas Ela nunca fica para mim Eu sempre dou para alguém Um beijo para todos vocês Enquanto gente carioca não começa Está eu e meu bebê Brincando de carrinho Galera Vamos respeitar a quarentena Vamos ficar em casa Irmãos Olá gente carioca Comissário Luiz Mota Aqui falando com vocês Agradeço até a oportunidade De mandar esse recado A gente está passando Uma situação muito difícil Nossa Eu quero lembrar vocês Que nós Ex-funcionais da Varig Nós estamos sofrendo Há muito tempo Nós sofremos um desemprego Há 14 anos Já se passaram Nós estamos sofrendo As consequências Tanto da parte trabalhista Como da parte previdenciária E a minha preocupação No momento Eu acho o seguinte Nós estamos agora Num estado de guerra Realmente De guerra realmente Acho que nós temos Que ter prevenção sim Nós temos que botar Os grupos de risco As pessoas As pessoas com idade As pessoas As pessoas que tem Que tem problema de saúde Que essas pessoas Fiquem em casa Que essas pessoas Se provino de uma forma Mais Mais ainda Radical Do que nós Mas as pessoas Que tem essa possibilidade De produzir Principalmente Nós temos que ir Para a nossa produção Nós temos que ir Para o nosso trabalho Sempre Com muita prevenção Porque no momento Porque no momento agora No momento agora Nós estamos com uma crise Do vírus Do qual a China Já até Está retomando Sua vida A normalidade Mas nós vamos ter Consequências sérias Aqui com a recessão Ler Escrever Ouvir músicas Ver televisão Com essa coisa Do coronavírus Todo mundo em casa A gente tem que procurar O que fazer Fazer isso da casa Não tem dúvida Sempre tem que fazer E a gente vai fazendo Alguma coisa Trabalhando um pouco Cozinhando um pouco Cuidando um pouco da casa Para manter limpa Sempre lavando bem as mãos Limpando as superfícies E é isso Fala pessoal Do Gente Carioca Meu confinamento Tem sido esse Na cama Com meu computador Eu estou em São Francisco Já se passaram quase Uma semana e meia Dois semanas E tem quase ninguém na rua O pessoal Está cada vez mais Sendo mais atento E também se cuidando Então Lavem as mãos E fiquem em casa Olá Programa Gente Carioca Tudo bem? Meu nome é Simone Ferretti E assim como vocês Eu estou aqui Na minha quarentena O que eu estou fazendo? Eu estou em casa Lavo as plantinhas Faço alguma coisa Para mim comer Mas o meu foco Direto é internet Eu estou direto No computador Eu estou assim Antenada Ligadinha Em tudo que está acontecendo No mundo Porque eu acho que Nesse momento A informação É o mais importante Assim como veio Esse vírus Que ele vai embora O quanto antes Que ele suma E a gente tem que pedir Orações Para todos Em outros países Aqui no Brasil É união Fé Esperança Nesse momento A gente tem que Nos unir Verdadeiramente A gente tem que Passar por cima Dessa coisa política Né? Dessas briguinhas Políticas E a gente tem que ver Que o mundo O negócio É muito mais além É muito sério E é isso gente Eu estou aqui Seguindo as regras Lavem as mãos Passem álcool gel Se alimentem Essas coisas assim Cumprindo as regrinhas E esperando Uma boa notícia Gente É muito importante Aqueles pequenos cuidados Principalmente com os idosos Na nossa parte Lavar as mãos Ter toda uma higiene pessoal Que isso ajude A combater Essa epidemia Pandemia E assim a gente vai Vencer essa batalha Olá amigos Do Gente Carioca Poxa Olha Nesse período de quarentena Vou aproveitar E mandar um abraço Para a Cida Moraes E para o Resc Para o Fernando Resc Essa dupla dinâmica Meu grande amigo Daniel Schnitz Produtor e diretor do programa Olha gente É quarentena aqui Não está fácil Enfrentar essa onda não Mas não é tão difícil assim Estou aproveitando Para tirar um pouco mais de tempo Para ler mais Cuidar mais Alguns detalhes da casa Até ver televisão Porque a gente trabalha Em televisão Mas eu não fico assistindo Tudo Então agora estou tendo tempo Até de ver um pouco mais de televisão Tenho até assistido O Gente Carioca Porque algumas vezes Não dá tempo de ver Eu vejo depois De alguma coisa Vocês publicam Na internet Mas então estou cuidando Um pouco mais de mim Estou cuidando mais da casa Estou me preocupando Aliás Uma preocupação importante Porque afinal de contas Eu já passei dos 60 Agora em abril Dia 15 de abril Eu faço 63 Boa tarde Gente Carioca Meu nome é Fernando E eu estou falando com vocês De Búzios O meu tempo vago aqui Durante esse processo De isolação Eu tenho aproveitado Para poder fazer coisas Que são de interesse próprio Como fazer cursos online Ler Refletir também muito Sobre essa situação E essa crise Que nós estamos passando aqui Além disso Eu faço trabalho de jardim E tenho também Feito algumas aventuras Na cozinha Fora isso É assim que a gente Vai matar esse tempo E a esperança é grande Que tudo vai voltar Ao seu lugar O mais rápido possível Um abraço para todos aí E não desistam As pessoas que quiserem assistir Podem estar em contato Com o meu Com o meu zap Podem entrar Que é 994-940622 Rio de Janeiro 994-940622 E aí eu envio O zap Das músicas Que eu estou tocando Tá bom? Então eu vou tocar Travessia Uma música muito conhecida Milton Nascimento E Fernando Branch E todos podem cantar juntos Beijos Beijos Alô gente carioca Eu estou aqui para dizer a vocês O que eu estou fazendo Nessa quarentena Eu estou fazendo comedinhas gostosas Arrumando o guarda-roupa Que estava uma bagunça Estou curtindo minha casa Entende? Estou escrevendo Aproveitando para pesquisar Estou compondo E também meditando Sobre a vida Sobre as coisas Eu acho que depois disso O mundo se tornará melhor Porque as pessoas Vão se conscientizar De que somos todos iguais Um beijo Eu vou levando aqui a minha vida Tocando meus instrumentos Escrevendo minhas letras Fazendo música Dando aulas também online Uma maneira da gente continuar trabalhando Deixando ativo nossos projetos Não podemos parar Olá pessoal Meu nome é Suzana Sou criadora de idosos E em meio a esse coronavírus A gente tem Tem se mantido em quarentena Eu tenho um bebê pequenininho De quatro meses E Para Criar uma solução melhor Para a minha casa E para a casa da minha paciente A gente resolveu ficar 15 dias Aqui E aí depois eu vou para a minha casa O coração está apertadinho Estou morrendo de saudade Mas para o tempo passar A gente joga baralho A gente monta a quebra-cabeça A gente passeia A gente brinca A gente faz anotações Vê vídeos E Fique em oração Respirar fundo Se tudo vai passar E daqui a pouquinho A gente vai poder estar juntinho Separados agora Para depois poder estar juntinho Por enquanto A gente só vai estar juntinho Agora da gente carioca Um beijo E Estou gravando o programa Todo cuidado Sem muito Gravando praticamente sozinho E estou estreando um podcast Onde Em vídeo Onde eu sempre vou trazer Novidades de livros Vou fazer alguns comentários Como as dicas do Léo Fora isso aí Curtindo meus Meus aeromodelos Limpando cada um Mais de 300 brinquedinhos E terminando de montar Essa coisa maravilhosa Que eu sou Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonado Por Aeromodelismo Plastimodelismo Aviação em geral De controle remoto Estou sempre aí Fazendo aí As minhas artimanhas E Para passar o tempo Eu estou fazendo as coisas De pouquinho em pouquinho Porque se eu for fazer tudo De uma vez Vai chegar uma hora Que vai estar tudo concluído E ainda vai faltar tempo Porque a gente não sabe Quanto tempo vai ficar Essa quarentena De todo mundo Mas de qualquer forma Eu quero agradecer O pessoal aí Do Gente Carioca A Cida A você Um abraço para o Daniel A Anísio Jordi Da Jordi Galeria de Arte Jordi Engenharia Engenheiro Civil Perito 62 anos Esse vírus Corona Nos pegou a todos De surpresa E fez a gente Repensar a vida Na verdade Eu sempre procuro Ser positivo Tirar as coisas Das boas da vida Sei que é uma pandemia É uma incerteza Para a humanidade Mas Já que Bateu de frente Vamos encarar Vamos ser o melhor disso Betânia mostra aqui Eu estou aqui Olha Afundado nas fotos De família Fotos de família Fotos de amigos E a gente repensa A vida A gente repensa O valor da vida A verdadeira razão De ser Aqui na terra Vamos fazer Uma nova ordem social Vamos repensar A vida De uma forma Mais humana Mais fraterna O ser humano É gregário Uns precisam Dos outros Eu bolei Um movimento Próximo A Erguimento Do Rio de Janeiro Que junta Amigos maravilhosos Gente de todos Os setores da sociedade Artistas Jornalistas Profissionais liberais Microempresários Pensadores Formadores de opinião E lá Eu chamo a barca do amor Eu fico ansioso Pra caramba Falta de ar Às vezes Por estar em casa Aí cada dia Eu invento uma coisa Antes de ontem Eu fiz frango Minha mãe E hoje Eu mesmo que fiz Eu mesmo que fiz Olha Pizza Cida A massa é minha Eu que fiz Olha aqui Uma delícia Fiz uma pizza Básica De mussarela Mesmo Mas está Uma delícia Com vocês O ator e cantor Wilton E aí galera Tudo bem? O que a gente está fazendo Nesse período De quarentena? Bom Estou botando Muita coisa no lugar Vendo papéis antigos Limpando coisas Relendo alguns livros Vendo novamente Alguns DVDs Estou escrevendo Alguns textos novos Para o teatro Revendo os ensaios Que ficaram parados De paixão de Cristo Médico à força E tantos outros E tentando Organizar a vida Na alegria Ouvindo as melhores músicas Passando mensagens Motivacionais Para todo mundo É hora da gente Unir forças Pensar em Deus Com fé Que tudo vai passar E que todo mundo Vai aprender de novo Qual é o valor Do beijo Do abraço E acima de tudo Do amor Dizer que eu te amo Amar de verdade A humanidade É por isso que a terra Ficou doente Esquecemos disso Vamos ver se a gente Consegue passar por isso Trazendo esse amor De volta Por nosso semelhante Um beijo De luz Para todos Valeu Então acho que se a gente Muitas pessoas que pegaram Corona Essas pessoas Passaram 14 dias Sem inclusive Qualquer 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 consequência Disso E a gente A gente tem sim É uma coisa séria Mas mais sério ainda É se nós pararmos O nosso país Tá Cida Obrigado Beijo grande Continua trabalhando E vamos todos nós Quem puder Vamos prevenir Para que a gente possa Não parar o nosso país E para que a gente Não vire uma etiópia Porque se nós Ficarmos na horizontal Nós vamos parar Esse país Tá bom Beijo grande Até Eu tenho lido bastante Então para você ter uma ideia Eu estou lendo aqui Por exemplo Acabei de ler Esse livro aqui A Cidade Que foi escrito Pelo Maílson Furtado Prêmio Jabuti Livro do ano 2018 E Acabei de lê-lo E agora vou Entrar Nesse daqui Do Laurentino Gomes Que é um dos grandes Escritores brasileiros Escravidão É um livro maravilhoso E logo em seguida Eu vou me dedicar A ler O Carolina Maria de Jesus Esse livro também É maravilhoso Para vocês terem uma ideia É uma biografia completa Escrita pelo Tom O Tom Farias Essa biografia dela aqui Conta detalhes da vida Dessa escritora Que foi best-sella No mundo inteiro Traduzido para vários países Até hoje Recentemente Foi encenada Uma peça Na Alemanha Cidia Moraes Saudades de você Café Concerto Michórdia Vamos reativar isso daí Daniel Você que é um grande homem Beijo nesse teu coração Rapaz Fernando Resch Resch Daqui não sairá jamais Gente Prazer estar com vocês Esse programa maravilhoso Que tanto Nos enobrece Nos Deixa orgulhosos De Um programa que fala Tão bem Da nossa cidade Do Rio de Janeiro Firme e forte Nessa batalha Venceremos essa luta Beijo Com isso Eu aproveito Para olhar Algumas coisas Nas minhas papeladas Ler livros Ver televisão Ouvir música Escrever Andar Fisioterapia também E aguardo Com tranquilidade Para os outros próximos dias Que virão Tenho a certeza Que nós estaremos Felizes Todos Nós somos brasileiros Nossa pátria É uma pátria Que não falta nada Na realidade Fornece tudo a todos E eu estou aqui Como gente carioca Para dizer Viva o Brasil Boa tarde pessoal Especialmente Para o programa Gente carioca Eu estou aqui Relatando O que eu estou fazendo Durante a minha quarentena Devido ao vírus Coronavírus E todos estão dentro de casa E além das tarefas De casa Eu estou Me dedicando A fazer os meus mantos Para a minha padroeira Nossa Senhora de Aparecido Aqui eu tenho O manto que eu fiz Em dois dias Que vai seguir Para uma amiga minha Portadora De câncer Esse manto já é dela Aqui eu tenho O manto que eu fiz Aqui eu tenho O véu Que cobre esse manto Para a Nossa Senhora De Aparecido Especialmente E tenho esse dourado Essas são as minhas Atividades Durante a quarentena Muito obrigada E agora eu vou mostrar Para vocês um pouquinho Que lá fora O que eu posso fazer Trabalho aqui Nessa casa É o que não falta Vamos juntos Agora estou aqui No jardim Para mostrar para vocês Como tem trabalho Nessa casa Então Parado Com certeza Não vou ficar Tenho essa grama toda Para parar Para cortar Para varrer É isso aí galera A gente tem que inventar Procurei uns vídeos De ginástica A primeira natação Foi também suspensa Fazer natação No Castelo Branco Parou natação Parou academia Parou tudo Então tem que reinventar Tem que malhar em casa Mesmo Uma cabeça pira Muita coisa para fazer Mas graças a Deus Eu sou um privilegiado De estar Confinado Num lugar Maravilhoso Como esse Eu chamo aqui De meu pequeno paraíso Então Deem uma olhadinha Vocês viram Que realmente Aqui o que não falta É trabalho Firme aí Coronavírus Que vai embora Que livre todos nós Disso tudo Saúde Precaução E muita higiene Valeu Um grande beijo Para todos vocês Porque eu também sou Gente carioca E dizer que a gente está aí Acabou o coronavírus Meu camarada A gente vai partir Para a pista também Porque eu sou uma pessoa Que está sempre interligada Com festas E grandes proporções Com a presença De grande público E o Brasil inteiro Está parado Em relação a eventos E a gente não pode Mostrar tudo Que a gente gostaria De mostrar agora Nesse período E a melhor dica Para vocês Que estão em casa Fiquem em casa Lavem as mãos Com sabão Com água Entendeu? Que ajuda até mais Você economizar um dinheirinho Porque esse álcool gel Também Já tem a exploração Do povo aí Querendo passar Lavar as mãos Com álcool gel É um luxo Desnecessário Mas é bom você usar O álcool gel Em situações externas A sua casa Onde você não vai encontrar Sempre água e sabão Mas em casa Água e sabão Se a pessoa tiver Alguém contaminado Usar a máscara Também E evitar Sair às ruas Preparar a sua saúde Porque quando acabar Isso aí O Rio de Janeiro O Brasil O mundo vai se tornar Uma grande festa A festa do abraço A festa do aperto de mão Que isso que é o mais essencial É a transmissão do amor Fisicamente Que todos nós queremos Em breve Em todo o planeta Olha Um beijão Toda a galera aí Do Gente Carioca É isso mesmo Esse é meu Rio Eu também sou Gente Carioca Esperança União Força Fé Gente Carioca Fique em casa Então saúde Para todos vocês Mais tarde Tem Gente Carioca A gente não pode Sair de casa Mas pode ficar em casa E assistir Gente Carioca Com a maravilhosa Cida Moraes Minha amiga querida Que é o Amo Tão Valeu? Um beijo Saúde para todos Que o Pai Baluaê Em nome de Deus Abençoe E traga muita saúde Para todos os brasileiros Um beijo Valeu Esse momento Pode ser bem rico Para todo mundo Eu acredito Isso vai ter um fim Feliz E que nós seremos Agraciados Pela força divina Para um Brasil melhor Ou melhor Um universo melhor E que a felicidade Volte a renar Porque só gente carioca Pensa assim Percebe o bem Imperdível Cida Moraes Fernando Resto Gente Carioca Um programa de variedade Mostrando tudo que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária Do Rio Sexta e sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente Carioca Percebe o bem E党步 Algo E党步 Lei Algo E 我想